Olá, bem-vindos ao meu canal, me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem opinião, tem bastidores, tem tudo. Falamos de política, receita de bolo, audiência, enfim. Se inscreva, compartilha, dê like, estamos voltando com vídeos diários, opinativos, live, não dá pra fazer por enquanto, mas a gente marca um dia pra gente trocar uma ideia. Mas se inscreva, compartilha, dê like, é muito importante, deixe sua opinião aqui no final do vídeo. A Record é uma piada, sim, é uma piada. A Rede Record de televisão é uma piada, e pior que não tem nenhum programa de humor lá. A gente dá risada da Record pelas burradas que ela faz. Primeiro lançou um reality show chamado A Grande Conquista, que era uma salada de vários outros reality shows. A Vila, a Power Couple, a Fazenda, a BBB, a Ilha, os caralhos a quatro, enfim. Sim, fez um, bateu, pegou tudo, bateu num processador e falou, vamos entregar isso. E colocou a carismática e simpática Mariana Rios, que tem um carisma de uma porta, para apresentar o programa. Sim. Resultado, quatro pontos na Grande São Paulo. Quatro pontos na Grande São Paulo. A Record não conseguiu vender quase nada de cota de patrocínio. Claro, quem vai patrocinar no reality show, que nem a própria apresentadora entende. Mas, segundo a Record, o reality é manipulado pelo público. O público manipula o reality show. Precisa? Um reality show flopado desse, precisa ser manipulado ainda? Ah, meu povo. Sem falar das novelas bíblicas da Record. Com todo o respeito, até quando vão? Até a última página da Bíblia? Porque se continuar assim, cada vez mais a Record vira piada. Volto a repetir. Piada entre o mercado publicitário, piada entre os jornalistas, piada dentro da emissora. A Record perdeu a sua credibilidade desde os anos 2000 pra cá. Quando ela tentou buscar o caminho da liderança. A tão sonhada, né? E quando ela lançou a caminho da liderança 2004, 2003. Ali ela teve uma programação de qualidade. Agora cite pra mim cinco programas na Record hoje que são assistíveis. Não tem. A Record hoje é jornalismo policial, é sensacionalismo, é novela bíblica, filme repetido, série e o reality show. A programação do Universal nem vou contar, porque se contasse é só um descarrego, pelo amor de Deus. A Record, ela tem o slogan, reinventar-se para o novo. Quando que esse novo vai chegar? Quando que alguém de televisão realmente vai assumir o comando da emissora e falar, vamos fazer uma TV de verdade? A Record completa 70 anos agora em setembro. 70 anos de uns 30, pode ser esquecido. Porque teve uma crise ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 e foi vendida. O Silvio Santos tinha sociedade com o Marcelo, com o Paulinho, Paulo Carvalho de Machado. O ex-dono da Record ia falar Marcelo de Carvalho, enfim. Mas o Paulinho Machado, o primeiro proprietário da Record. O Silvio Santos foi sócio da Record nos anos 80, 90, comecei em 90, vendeu para o Edir Macedo, para a Igreja Universal. E nós temos aí a Record que temos. Ela fecha a programação quase uma hora da manhã, depois só abre às 5 e meia. Tasque Universal no horário do almoço, tasque Universal em qualquer lugar. E aí vai. É reprise um dos 10 mandamentos, é reprise de Jesus. Nem Jesus na Record tem folga. Não. Record não dá folga nem para Jesus. Está na hora da Record criar vergonha na cara e principalmente regaçar as mangas e fazer algo decente na televisão brasileira. Pela sua história de musicais dos anos 50, 60, pelos programas de humor como Família Trapo, etc. Precisa sim voltar e enxergar que está errando. A Record fez excelentes novelas contemporâneas. Contratou Lauro César Muniz, contratou Carlos Lombardi. Que eu não entendo porque Carlos Lombardi, um dos melhores novelistas, está sem emprego na TV aberta ou streaming. Carlos Lombardi escreveu uma excelente novela Pecado Mortal, nunca reprisada pela Record. Escreveu novelas na Globo, para mim, Bang Bang foi uma novela maravilhosa, apesar de ter sido um fracasso de audiência, ele assumiu ali. Pé na Jaca, Kubanacan, enfim, obras são dele. Lauro César Muniz escreveu Máscaras na Record, que foi uma novela ruim, mas escreveu Cidadão Brasileiro, se não me falha a memória, que foi uma novela primorosa. Claro, Escravizaura, quando inaugurou o núcleo de teledramaturgia, também foi boa. Dora Xepa teve seus defeitos, mas tinha ali um pouco de qualidade, óbvio. Ângela Leal, protagonista, tem que ter qualidade. Aí a Record se afundou nas novelas bríblicas desde 2014 e 2015, e vem nessa safra sem apresentar nada de novo ao telespectador. E aí olha pro quintal da Globo e fala, ué, mas a Globo tá fazendo novela só com tema rural, só com tema ligado ao agronegócio. E vocês, tão fazendo o quê? Só novela bíblica. Até quando a Record vai continuar sendo a Record que todo mundo zoa e faz piada? Claro, só não faz piada e não critica a Record quem é contratado da Record e quem tem, recebe ali o seu ordenado todo mês, quinzenal, não sei como funciona o pagamento, pra elogiar a cenografia, a iluminação, pra elogiar o fio de cabelo da atriz de Reis. Essa é a Record de hoje, que vive de fragalhos, que vive de pouca coisa, que vive aí sofrendo pra dar três pontos de audiência no domingo com o Faro, e sem credibilidade nenhuma perante ao público. Este público que ainda acredita e espera que a Record enxergue que o futuro da televisão brasileira não é novela bíblica, não é reality show ao estilo A Fazenda, não é jornalismo policial 24 horas por dia, é o famoso espreme sai-sangue. Se inscreva, compartilha, dê like, que é muito importante, a gente volta a qualquer momento com mais vídeo. Arroba Beraldo TV no Instagram e no Twitter, no site aqui temfofoca.com.br. Até a próxima!